Nós já estamos terminando gente Só queria fazer uma coisa Pedir a vocês oração Nós temos uma família aqui muito especial Eu queria que eles viessem aqui na frente Uma família que foi criada aqui na igreja Pode vir E foram trazidos Pra igreja bem pequenininha aqui Esse menino aqui ele tinha 8 anos Era arteiro toda vida Aprontava, me jogou um dia na piscina Não esqueci mais não Quando ele chegar no céu ele vai pagar por isso Família toda especial Rafaela também né Menina de Deus Orava tanto, clamava tanto aí né Nadine também Pai E Nós vamos orar por eles Sabe que eles não precisariam Estar aqui Tem tanta igreja no mundo, São Paulo Tanto lugar Mas vieram na origem Era no lugar que eles começaram Foi aqui que eles começaram Aqui foi o começo deles Começo modesto, simples Mas foi aqui Foi daqui que ele recebeu uma palavra Que Deus o levaria Pra grandes clubes Pra grandes lugares Pra jogar no mundo Você conheceu no mundo Na caminhada gente É normal A gente as vezes Não tem nada Não é verdade? Você conhece tantos jovens aí Tanto pessoas não tem nada A gente se perde Uma coisa ou outra Sai da trilha Porque as vezes é difícil Andar no caminho de Deus As vezes não escuta as vezes A voz passa Chega os amigos Um puxa pra um lado Pro outro Não se vê Resultar numa outra caminhada Só que os caminhos Levam a destruição Os caminhos levam a morte A Bíblia tem razão Ela não foge disso Nós queremos orar Por essa família Pra que Deus tenha misericórdia Que Deus ajude Que Deus o fortaleça Eu queria contar com você Queria que os pastores Estivessem aqui Pra ungí-los também Pra orarem Pela vida deles Queria que você Com muita fé Deus preparou esse momento Pra gente Orar e clamar Por eles Sabe Deus pode reverter Todas as coisas Não tenho dúvida Que a glória Da segunda casa É muito maior Do que a primeira A gente sabe disso Você quer crer nisso? Amém? Glória a Deus Deus pode E não tenha dúvida Que se a palavra Entrar no coração deles Do Juninho Não tenha dúvida Que Deus fará Grandes obras Na vida deles Grandes coisas Porque a glória É de Deus Não é do homem Amém? Vamos levantar As nossas mãos Vamos orar por eles Quer que os pastores Também estivessem aqui Juntos Orando pra essa família Pedindo misericórdia Pedindo a bênção de Deus Em nome de Jesus Oh meu Deus Junto com a igreja Junto com os teus filhos Estão aqui Senhor Nessa simplicidade Deus Aqui em São Vicente No bairro do Catiapuã Senhor Nós buscamos o Senhor Nosso Deus Buscamos pra pedir A tua graça A tua misericórdia Oh Deus Ele levantou essa família Pra mostrar A tua glória Para o mundo Senhor E o inimigo Tem se levantado Senhor Eles não sabem Muitas vezes Como lutar Diante de tal situação Pai Que o Senhor Os cubra Senhor Com a graça Que o Senhor Os cubra com misericórdia Com bondade Senhor Oh Deus Rechaçando Todos os principados E poderes malignos Senhor Que tem se levantado Pra pará-los Pai Pra envergonhá-los Deus O nome de Jesus Tem poder O nome de Jesus Tem poder E nós oramos Pra que o Senhor Toque nessa família Que o Senhor Toque nessas vidas Senhor Que a tua bênção Esteja sobre eles Senhor Que a tua bondade A tua misericórdia Que levem Senhor Desse tempo Que permaneceram Aqui Senhor Conteúdos Que sejam ouro Na vida deles Que sejam valores Senhor Poderosos Senhor Que o teu nome Seja glorificado Na vida deles Oh rechaça Todo mal Pai Toda obra Do maligno Senhor Todas obras Feitas Senhor Todos atentados No mundo espiritual Senhor Sejam rechaçados Que os anjos Do Senhor Segurem Senhor Põe as tuas mãos Senhor Cuida da vida Do teu filho Abençoando E guardando Senhor Fazendo uma grande obra Pai Nós pedimos a tua ajuda A tua misericórdia Em nome de Jesus Amém Amém meu querido Deus te abençoe